Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, adora, exalta e bendiga, ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus, estou aqui para glorificar o Senhor e também para encerrar mais uma campanha de oração. E eu tenho certeza que o Senhor é aquele que nos dá vitória, vitória, e como eu falei, não é uma vitória qualquer, não é uma vitória comum, é algo que nós temos esperado, orado, clamado, suplicado muito, mas não tem chegado. E eu creio que Deus vai agir com misericórdia e vai ter, sim, resposta e vitória para a tua vida. Se você já crê nessa palavra, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glória a Jesus, estou feliz com o Senhor porque o nosso Deus é mais do que misericordioso e ai de nós se não fosse essa misericórdia de Deus. Ai de nós se o Senhor não nos amasse de uma maneira incondicional, porque nós somos falhos, somos frágeis. E tem hora que talvez você diga assim, não, a minha vitória não vai chegar porque eu não mereço. Queridos, a gente não merece nada, nós não somos merecedores de nada. Eu não sei se você já parou para pensar, mas graça significa favor e merecido. Até porque se graça não fosse favor e merecido, nenhuma, nenhum de nós receberíamos isso. Nenhum de nós poderíamos possuí-la, abraçá-la e ser abraçado por ela. Então Deus, Ele sabe da nossa estrutura. Verdadeiramente, você não merece essa vitória, mas Deus é muito misericordioso, amoroso e Ele coloca na tua vida. Verdadeiramente, eu não mereço, não mereço o que Deus faz e fará pela minha vida. Mas o nosso Deus, Ele é tão amoroso que Ele derrama o melhor sobre nós. Você está entendendo? Então o que nos resta fazer diante de um Deus que é misericordioso, amoroso, um Deus que é pai? O que nos resta fazer diante disso? Que entrega algo que nós não merecemos, mas que Ele entrega com tanto amor. Ele traz para a nossa vida com tanta bondade. O que nos resta fazer? Agradecer. Agradecer. Então a partir de agora, você não vai estar chorando e dizendo, eu não mereço essa vitória. Eu não mereço ser feliz na minha vida sentimental, porque eu tenho erros no passado. Eu não mereço receber essa honra, porque eu já falhei muito na minha vida. Eu não mereço esse presente, porque eu já fraquejei muito na caminhada. Deixa eu lhe falar uma coisa, você não merece, mas Deus é misericordioso, amoroso. E o Senhor, Ele coloca sobre a tua vida. É por graça. É por graça. É por imerecimento mesmo. Mas é por puro amor. E Ele coloca na tua vida. Então sabe o que é que te resta fazer? Agradecer. Agradeça. A vitória não chegou ainda aos teus olhos, mas agradeça, porque Deus vai trazer. A coisa não aconteceu ainda, mas agradeça, porque Deus vai realizar. Talvez o inferno estava soprando no teu ouvido e estava dizendo assim, você nunca vai viver isso. Você nunca vai alcançar isso. Você nunca vai testemunhar isso, porque você não merece. Por causa de que você já fez isso, você já fez aquilo outro, você já agiu assim, você já falhou, você já errou. Talvez o diabo fica soprando isso no teu coração. Talvez o inimigo fica soprando isso no teu ouvido. Mas Deus está falando pra você nesta hora. Não dê ouvido pra voz do inimigo. Dê ouvido pra voz de Deus que diz assim, ei, um favor imerecido te abraça. Uma graça de Deus chega na tua vida e você vai comemorar esta vitória. Se você crê nesta palavra, toma posse e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glória. Jesus, pega a palavra de Deus. Eu quero fazer leitura juntamente com você. E se você veio pra ouvir Deus falar, se você veio pra ouvir a voz do Senhor neste lugar, já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus vai falar com você nesta hora. Renovará a tua fé e te colocará de pé em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lá em Isaías 26, capítulo 26, versículo de número 4 e versículo de número 5. Eu quero que você preste bem atenção nesta palavra. É resposta de Deus pro teu coração. Que talvez estava aí triste, abatido, dizendo, eu não vou ter essa vitória porque eu não mereço. Eu não vou ter essa vitória porque eu sou falho. Eu não vou ter essa vitória porque eu sou fraquejante. E Deus tá dizendo pra você, você não tem ideia do que está por vir. Você não tem ideia do tamanho do amor e da misericórdia de Deus sobre a tua vida. E essa vitória vai chegar sim. Se você crer, declara aí nos comentários. Minha vitória vai chegar. Minha vitória vai chegar. Navadabla sore canta. Minha vitória vai chegar em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Isaías 26, versículo de número 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto. Na cidade elevada. Humilha. Humilha até ao chão. E derruba até ao pó. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo. Confia no Senhor. Porque não existe nada tão alto que Ele não possa derrubar. Não existe nada tão grande que Ele não possa vencer. Não existe nada tão impossível que Ele não possa realizar. Tá entendendo o mistério? Talvez você tá olhando pra alguém e tá dizendo assim. Deus, isso é impossível pra mim. Eu já tentei. Eu já lutei. Eu já chorei. Eu já orei. Eu já fiz tudo o que eu podia. E o papai tá dizendo. Você tá certa. É impossível pra você mesmo. Mas é possível pro Senhor. E deixa eu profetizar sobre você. E se você crer, vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. Deus vai abater algo pra te dar vitória. Olha aqui. Deus vai abater algo pra te dar vitória. Vai. Sabe a cidade elevada? A cidade soberba? A cidade altiva? A cidade grande? Deus tá dizendo pra você. Eu derruba até o pó. Eu faço cair ao chão. Lembra do gigante? O gigante, ele era enorme. Era um gigante. Era grande. Ah, Ravadabra. Os homens temiam. Se atemorizavam diante dele. Ninguém tinha coragem de ir contra ele. Mas olha aqui. Quem derrubou aquele gigante. Olha. Era um pequeno de Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz dessas coisas. Deixa eu falar algo pra ti nesse momento. Deus tá dizendo pra você. Não tema aquilo que é grande demais. Não tema aquilo que parece forte demais. Não tema a cidade elevada. Porque Deus vai derrubar. Deus vai fazer cair nevana, abraçone, canta, abraça pra te dar vitória. Deus vai envergonhar gente grande. Vai. Que acha que dá a última palavra. Que acha que já desceu pra essa guerra com certeza da vitória em cima de você. Que acha que você vai sair daí envergonhado de cabeça, baixa e tristeza. E tá muito enganado porque você entrou nessa guerra com o Senhor. Você entrou nessa guerra em nome de Jesus. E Deus está dizendo pra você. Eu vou derrubar a cidade elevada. Eu vou fazer ir ao pó. Rava da braxene, canta da braxene. Vou deixar gente grande confusa. Vou deixar gente grande sem saber o que é que aconteceu. Até tu abrir a boca pra dar testemunho. E saber que foi obra da mão do teu Deus. E saber que foi o teu Deus que fez o negócio e te deu vitória. Porque tem gente que tá dando nada por você. Se você tá entendendo o mistério, declara aí. Já tô entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Tem gente que tá aqui, olha aqui. Tem pessoas que olham pra você e não dão nada por ti. Olham pra você e diz assim. Não, você não vai vencer, não. É muito grande. É muito altivo. É muito soberbo. Tem muita influência. E Deus tá dizendo pra você. Essa guerra já tem vitória. E a vitória é tua. Foi Deus quem separou. Foi Deus quem declarou. E Deus está dizendo pra você. Se coisa grande precisar cair, vai cair. Se gente grande precisar sair do meio, vai sair do meio. Tem gente. Ah, Ravana, Abra, Sonecã. Deus vai mudar coisas de lugar, viu? Deus vai mudar. Tem pessoas que mudarão de lugar. Deus tá dizendo pra você. Vou mudar. Ravana, Abra, Sonecã. Não se torna grande. Tem gente que tava te desprezando pela tua piquinez. Tem gente que tava desprezando, olhando pra você e dizendo assim. Não é pequeno demais. O tempo já passou. Mas Deus tá dizendo pra você. Ei, o tempo de vitória tá chegando. E tu vai comemorar. Porque esta vitória vai vir. Esta vitória vai vir. Esta vitória vai vir. Pra palma da tua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ter motivo de sobra pra agradecer ao Senhor. Porque vitória, 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 Deus já reservou pra tua vida. Se você crê nesta palavra, toma posse, recebe verdadeiramente. Crendo que Deus abate quem ele quer. Mas também exalta e honra quem ele quer. Olha aqui. Crendo que Deus é aquele na Abra, na Abra, Sonecã, que entra na guerra. Pra sair com vitória na mão. Que entra na peleja. Pra entregar troféu de vitória. Pra quem ele separou. Se você crê nesta palavra, toma posse, recebe em nome de Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar com você nesta hora. Mas antes, como eu sempre peço pra você, deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. É importante pra mim. E também é importante para o canal. Tá bom? Como eu sempre digo, eu não faço sobra sozinha. Eu faço com você. Então me ajuda. Faz essa obra comigo nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. E se não é inscrito no canal, tá visitando ou é a primeira vez que chegou até aqui. Se inscreva. Ativa o sininho aqui embaixo. Tá bom? Pra não perder nenhuma notificação dos vídeos aqui postados. Se você já é inscrito, então você já é de casa, já faz parte da família. Convida quantos você puder para juntos glorificarmos a Deus aqui neste lugar. Amém? Coloca teu pedido, a petição, que juntos vamos clamar neste momento. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer e não ser teu santo nome. Deus, primeiramente queremos te agradecer por mais uma semana de campanhas. Senhor, onde grandes coisas o Senhor ter feito, grandes coisas o Senhor ter operado. E eu creio que é só o começo de uma grande obra. Pai, quantas vezes o inferno fica olhando pra esta pessoa e soprando no seu ouvido, dizendo que ela vai ser envergonhada. Porque a sua vida foi sempre de vergonha, foi sempre de luta, foi sempre de derrota. E que não vai ser diferente, mas o Senhor vem e nos fala que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ti, Pai. Nós somos uma nova criatura, tudo se fez novo e nós temos promessas lindas. E a maior promessa é a salvação, sim, onde nós vamos receber e tomar posse, meu Deus, desta promessa na glória. Mas enquanto isso, enquanto estamos aqui na terra, vamos comer do melhor da terra, vamos, Senhor, prevalecer, sim. E até nas tribulações e aflições, porque também teremos muitas lutas, poderemos contar contigo com a tua mão, Senhor, consoladora e ajudadora. Obrigada, meu Deus, porque eu creio que tem vitória chegando nesse lar, levando, abraçando e canta, levanta a tua mão. Pra receber em nome de Jesus, declara aí nos comentários, tem vitória chegando na minha casa. Tem vitória chegando na minha casa. E você já pode começar a agradecer, agradeça, porque aquilo que era impossível pra você vai se realizar, porque é o teu Deus que vai fazer. Aquilo que muitos disseram que você nunca ia viver, nunca ia alcançar, vai fazer parte do teu testemunho. Eu profetizo em nome de Jesus, vai ter vitória. Eu não sei quem vai ter que sair do meio, eu não sei o que vai ser abatido. Eu não sei o que vai até o pó, eu não sei. Mas Deus tá dizendo pra você, não te preocupa, porque na minha mão o grande fica pequeno e o pequeno fica grande. Eu faço do jeito que eu quero, na vanabla sorecanta da bachária, mas não te deixo sair daí envergonhado. Tem vitória chegando pra você, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa palavra, toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, amém, queridos. Glórias a Deus. Que papai do céu abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém.